Música Adelino Batista presta declaração em Procurador-Zeral Distrital Dili, com a Bacaso Lotaria Bedford. Quarta-feira, advogado vítima Lotaria Bedford, Ruben Carvalho Pereira, acompanha minha cliente Adelino Batista, presta declaração em Procurador-Zeral Distrital Dili, onde cumpre notificação do Ministério Público, com a Bacaso incumprimento de uma companhia Bedford-Viola. Ruben Carvalho Teten, continuação do processo NEM, depende do resultado do declaração do Ministério Público, no Procurador titular do processo NEM. Então, presta declaração, não cumpre notificação do Ministério Público, com a Bacaso incumprimento de uma companhia Bedford-Viola, com a minha obrigação de ser o apostante, e é o momento do dia 5 de dezembro, quando o apostante Adelino, colar o número da Lotaria Bedford-Viola 3380. Para terem cumprimento de notificação do Ministério Público, a sua diligência para o processo de dança, e a parte da derrida, o Ministério Público rona o louco, declaração apostante a essa vítima para o processo de dança. A continuação depende do resultado de uma diligência, quando remata depende do Ministério Público e o titular do processo de dança, e a continuação do desenvolvimento. A continuação depende do procurador e também o titular do processo de dança. Antes de fazer a vítima Adelino Batista, a torna queixa e a parte da Polícia Científica e Investigação Criminal, na Polícia Nacional Científica e Investigação Criminal, rodea só a companhia lotaria a Betford. Enquanto o Ministério Público, Moss cerrou na declaração, José parte a companhia Betford e a parte Lorocaic. Hilario Guzmão, Tomé da Silva, de Amém.